Aleluia! Glória a Deus! A Tua face, eu quero contemplar, ouvir Tua voz, Te obedecer, Senhor. Senhor, eu quero mais Te conhecer, Senhor, eu quero mais Te entender, a Tua face, eu quero contemplar, ouvir Tua voz. Te obedecer, Senhor, abra os meus olhos com a Tua luz, toca o meu coração com o Teu amor. Dá-me entendimento da Tua palavra, Espírito, reino da meu ser. Eu quero ser semelhante a Ti, enquanto eu Te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a Ti, enquanto eu Te adoro, transforma-me. Senhor, eu quero mais Te conhecer, Senhor, eu quero mais Te entender, a Tua face, eu quero contemplar, ouvir Tua voz. Te obedecer, Senhor, abra os meus olhos com a Tua luz. Toca o meu coração com o Teu amor, dá-me entendimento da Tua palavra, Espírito, reino da meu ser. Eu quero ser semelhante a Ti, enquanto eu Te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a Ti, enquanto eu Te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a Ti, enquanto eu Te adoro, transforma-me. Enquanto eu Te adoro, transforma-me. Enquanto eu Te adoro, transforma-me. Transforma-me, 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 transforma-me. semelhante a ti enquanto eu te adoro transforma-me eu quero ser eu quero ser semelhante a ti enquanto eu te adoro transforma-me enquanto eu te adoro transforma-me enquanto eu te adoro o Senhor trabalha por você enquanto você está aí adorando Ele está me deixando pela sua causa enquanto eu te adoro transforma-me Transforma-me Transforma-me